Fala galera do canal Resolvendo Questões de Concurso. Este é mais um vídeo sobre o edital do concurso Prefeitura de Aruanã do Estado de Goiás, que lançou mais de 390 vagas. Este concurso do Estado de Goiás abre, na verdade, 98 vagas para servidores públicos de todos os principais níveis, além de 298 cadastros de reserva. Aqui embaixo temos as nossas redes sociais, tem o nosso Instagram, que é arroba canal resolvendo, tem o nosso Facebook, que é facebook.com.br canal resolvendo e tem também o nosso Twitter, que é arroba ser resolvendo. Se tiver interesse, nos segue e nos acompanha por lá, tá bom? Das vagas e remuneração. Está lançado o edital de número 1 relativo ao atual concurso Prefeitura de Aruanã do Estado de Goiás, cuja meta é preencher 98 vagas efetivas e formar 298 cadastros de reserva para cargos de níveis fundamental, médio e superior. Os vencimentos variam de R$ 1.378,15 até R$ 3.595,90 por mês, para regimes de até 44 horas semanais. Dos cargos, para ensino fundamental incompleto, terá vagas para auxiliar de serviços gerais da educação, auxiliar de serviços urbanos, mecânico de manutenção, motorista de veículos leves, motorista de veículos pesados e operador de máquinas. Para ensino fundamental completo, terá vagas para eletricista de manutenção. Para ensino médio, terá vagas para assistente administrativo, auxiliar de enfermagem, auxiliar de ensino, fiscal de obras, posturas e tributos. E para ensino superior, terá vagas para fiscal de vigilância sanitária e professor número 2, pedagogo. Das inscrições e taxas, os interessados devem se inscrever eletronicamente até o dia 5 de junho de 2023. Haverá um local para inscrição na sede da Prefeitura de Aruanã, Praça Couto Magalhães, Centro, no horário das 8 às 11 e das 13 às 17. Lembre-se de pagar uma taxa no valor de R$ 120,00 para nível superior, R$ 90,00 para nível médio e R$ 70,00 para nível fundamental, completo e incompleto. Das provas do concurso, as provas objetivas para todos os candidatos inscritos serão aplicadas provavelmente no dia 20 de agosto de 2023, em um domingo, na cidade de Aruanã. A pontuação dessa fase será de 60 pontos. Haverá ainda a etapa de provas de redação, exclusivamente votada para o cargo de professor número 2, pedagogo. Valerá de 0 a 40 pontos. A terceira etapa, prevista para esse mesmo cargo, será a prova de títulos, com caráter classificatório. Serão pontuados títulos como doutorado, mestrado e especialização, valendo de 0 a 6 pontos. Candidatos a motorista de veículos pesados, por sua vez, farão prova prática de volante, com valoração de 0 a 40 pontos. Após computar os pontos de todas essas provas, em caso de ocorrer empates, o ITAMI adotará critérios como idade, maior pontuação em determinadas áreas e exercício da função de jurado. E para finalizar o vídeo, eu queria dizer para vocês que aqui embaixo na descrição do vídeo, eu tenho as apostilas preparatórias para este concurso. Quem tiver interesse, dá uma conferida aí no link da descrição e você terá o material perfeito para estudar e se preparar para este concurso, tá bom? Se inscreva no canal, dê um joinha, até a próxima, tchau, tchau!